Oi, entra! Nas festas de fim de ano, seus pés vão ser a grande abração. Dê a eles tudo o que eles merecem. Solier, o calçado, a moda e você. Raquel promove Kendall. Coleção completa meias Kendall, incluindo Kendall masculina. Na Raquel, meia calça Kendall, suave e compressão, apenas 98. Casa Raquel, 214 e sul. Neste Natal, nós desejamos que você comemore como uma grande família. Com muitos abraços e muita felicidade. Esses são os votos da família Chopizza. A cada amanhecer do novo ano, o renascer da vida em todas as suas formas e expressões. Fundação Roberto Marinho Agora você vai se despedir do ano velho e curtir as alegrias que chegam com o ano novo. Quarta-feira, 31 de dezembro, às 23 horas, liberte o folião que existe em você no Réveillon do Minas. Apoio, Associação Atlética Rede Globo. Apoio, Associação Atlética Rede Globo. O Natal não tem dia certo. Ele acontece dentro de nós, sempre que abrimos nosso coração para o amor. O novo ano vai começar. Abra o seu coração. Organização Jaime Câmara Durante as férias, uma seleção de grandes sucessos do cinema. Festival de verão. Os embalos de sábado à noite. Love Story, uma história de amor. Ensina-me a viver. Rock 2. O dia do chacal. Gente como a gente. Era uma vez no oeste. N. Hall. Noivo neurótico, noiva nervosa. Frubecker. Maradona da morte. O céu pode esperar. Chinatown. O poderoso chacal. Golpe de mestre. Otergás. O fenômeno. Festival de verão. A partir de dia 5, 10 e 15 da noite. Pegue a onda da Globo. T。 T. 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 Obrigado.